O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o a gente só se orgulha, porque alguma coisa a gente plantou no passado para que isso se realize no dia de hoje. Eu quero agradecer a vocês também pelo trabalho de vocês, pelo empenho que vocês vêm fazendo, uma das coisas bonitas, incentivando e valorizando a cultura, valorizando o pessoal de campo, o pessoal rural, o pessoal que faz a história acontecer. E aí nos rodeia, onde a gente tem sim uma visibilidade diferente, né, Tchê? Onde a gente apresenta tudo que é a nossa tradição, que é a nossa cultura, e mais uma vez eu digo, trazendo a sua juventude. E parabenizando vocês também pelo trabalho brilhante que vocês fazem. Sigam dessa maneira que vocês estarão cada vez mais engrandecendo a nossa cultura, a nossa tradição e os meios comunicativos para a gente levar a nossa história adiante, sempre para frente. Muito obrigado, assim, sem dúvida, um depoimento emocionante aqui, me deixa emocionado, esse meu grande amigo aqui, narrador de rodeios, Theo Santos. E, se Deus quiser, Theo, a gente segue se esbarrando aí, de rodeio em rodeio, e muito obrigado aí mesmo, e vamos para cima aí, vamos... Um forte abraço. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.